Oi, Maíra! Oi, Clarissa! Tudo bom? Tudo jóia! Estamos super felizes, reunidas para mais um episódio da Tenda Materna. Conta pra gente, Mar, quem tá aqui hoje com a gente. Hoje a gente tá com a Alana, Alana Trauzinski, que é autora do Recalculando a Rota, é mãe da Alexia e da Alegra e também é idealizadora do programa Shine e do programa Recalculando a Rota, porque o livro acabou se transformando num programa em princípio, depois ela transformou, criou outro, que é o programa Shine, do qual eu participei também. E eu já fiz algumas lives com a Alana, acompanho o trabalho dela faz bastantes anos e acabei me sentindo, na verdade, mais atraída para poder entrar no programa Shine, porque ela tava grávida e me identifiquei com o processo que ela tava vivendo. Falei, ah, de viver esse segundo porpério, porque as duas têm uma diferença de um ano de idade, né? E se você quiser se apresentar, Alana, fala aí para as pessoas que estão ouvindo a gente, conta um pouquinho de você, para a gente poder falar, como iniciar essa conversa. Tá bom. Bom, gente, eu comecei como escritora, né? Na verdade, assim, eu era uma nômade perdida, viajava o mundo inteiro, eu sou formada em turismo e hotelaria, na verdade, com curso de extensão e marketing, mas era uma perdidata pelo mundo, viajei, é, batei 13 anos viajando o mundo, isso que se transformou no livro, né? Mas toda a minha busca foi por processos de autoconhecimento, para entender a minha própria loucura, para tentar dar significado para a minha própria vida, né? Enfim, foram inúmeros cursos e workshops que eu fiz ao longo da vida em todos os lugares do mundo, e quando eu cheguei, escrevi o livro, e a partir do livro e do feedback das pessoas, eu fui criando esses programas para, vamos dizer, contribuir para que outras pessoas também encontrassem os seus caminhos, né? E, bom, e aí veio a maternidade para desconstruir tudo e para eu, de novo, me sentir perdida como, é, cara, eu não vou dizer que eu tô perdida agora, porque, assim, hoje em dia eu tenho tanto mais clareza de que esse processo do estar perdida, do recalcular a rota, faz parte da vida, né? E que a gente, periodicamente, se a gente tá evoluindo, periodicamente a gente vai estar recalculando a rota. Então, eu sou, esse processo, hoje em dia, para mim, é muito bem-vindo, assim, sabe? Eu me sinto viva de novo, eu me sinto evoluindo, eu me sinto expandindo como profissional, dando oportunidade para outras características minhas que eu não utilizava no meu trabalho, aflorando outro tipo de maneiras de acessar os conhecimentos, né? Eu sou escritora, mas tô aí nesse universo online também, tentando passar minha mensagem para o mundo. E, recentemente, depois de ter sido mãe sequencial, né? O série, mãe série, tô recalculando a rota da minha vida também, para perceber como fazer tudo que eu faço de uma forma que me permita manter a conexão com as minhas filhas e trazer ela para os meus universos, assim, sem sentir essa ansiedade muito grande que eu tinha de, enfim, ter que muita coisa, sabe? Por causa do trabalho, assim. Então, eu tô simplificando a minha vida de diversas maneiras para que isso inclua elas e para que eu possa ser uma mãe que trabalha, né? E não mais uma louca identificada com o fazer, vamos dizer. Eu acho que muito do que eu fazia desdragadamente era por, talvez, uma necessidade de aprovação externa que a maternidade me ajudou muito a suprir, assim. Alana, você falou uma coisa que fez muito sentido para mim, que é essa questão de, da vida estar sempre dando oportunidade da gente recalcular a rota e o quanto que fluir com isso, né? E abraçar essas oportunidades te faz sentir viva. Eu sinto que, muitas vezes, né? De uma forma muito arrogante e bem inconsciente, talvez, né? A gente acredita que a gente tem o controle e que as coisas precisam de acontecer de determinada maneira. E isso impede a gente de aceitar o que a vida tá oferecendo, assim, de perceber o que cada instante tá me pedindo. Então, quando você traz esse olhar, faz muito sentido pra mim. E eu quero falar, te perguntar, exatamente sobre isso, assim. Sobre o quanto que, né? Essa mudança de perspectiva, de perceber, às vezes, os desafios ou aquilo que não é uma expectativa, que não corresponde à minha expectativa. Porque, talvez, você chega, né? A gente que se torna mãe e a gente acredita, cria um monte de idealizações a respeito da maternidade, de como vai ser a nossa vida depois da chegada dos filhos, assim. Ou ainda tá muito agarrada a uma maneira de funcionar antes das crianças e eu quero continuar seguindo esse mesmo modelo. E aí, as crianças vão mexer profundamente em questões essenciais, assim, né? Elas vão acessar ali a nossa sombra, tudo aquilo que a gente tá deixando de lado pra seguir, que nem um trator pra se aferrar às nossas idealizações, enfim, né? Pra tentar manter um status status que já não corresponde mais ao que o momento tá me apresentando, mas a gente tá ali agarrada. Então, as crianças vão mobilizar isso tudo, né? As nossas sombras, o nosso inconsciente, as nossas feridas e vão trazer a gente pra essa conexão com o que realmente tá acontecendo, com o que é prioritário, com o que precisa de ser visto. E aí, uma vez, você falou, né? Numa conversa interna nossa, como a gente estava se preparando pra esse episódio, você falou que é preciso descer pro mundo das sombras pra ascender ao mundo luminoso. E que a maternidade faz isso como nada mais. E eu queria que você contasse pra gente como que você entende esse processo de encontro com a sombra na maternidade, de como que tá sendo mesmo olhar pra maternidade com todos os desafios que ela foi te apresentando como oportunidade de crescimento, enfim, abraçar essas sombras e recalcular a rota constantemente. Então, a gente, se for dividir a existência, ela poderia ser dividida em três planos, né? Ela tem plano luminoso, vamos dizer, e a gente tem a ideia de que a gente tem que ir do plano mundano para o plano luminoso. Mas existe esse plano, cara, vou dizer, sombrio, o plano inferior seria, que, na verdade, tá o tempo todo, vamos dizer, colocando a gente à prova, né? E eu percebi, por exemplo, na minha jornada, que eu estava em uma realização completa, ignorando muito esse plano sombrio, sabe assim? assim, ignorando as minhas sombras, fingindo que elas não existiam e que eu era realmente esse ser iluminado. Tanto que o programa Shine, né, gente? É, né? Tipo assim, não, ser a luz no mundo e tal, e eu realmente acredito que cada um de nós é luz, veio pra ser luz tudo isso. Só que eu, cara, até então, eu não tinha sido pressionada nas minhas sombras pra perceber que todas essas alanas que existiam, né? E a maternidade fez isso pra mim. E a partir do momento que a gente desce no nosso mundo sombrio, vamos dizer, e, cara, se apropria dele no sentido de conhecer o que está ali, é, observar, porque, assim, a escuridão nada mais é também do que a ausência de luz, né? A partir do momento que a gente acende uma luz nesse plano sombrio, a gente pode olhar pros nossos medos e eles não serem tão apavorantes, a gente pode olhar pra nossas raivas, pra nossas invejas, pra toda podridão que existe em todo ser humano e tá consciente delas, né? E, tipo, tá, tá, saber que elas estão ali e aceitar isso, integrar isso, nos faz muito mais completos do que os seres humanos que estão ignorando isso. Tô falando por mim mesma, assim, né? Porque eu percebi o quanto que a minha felicidade era instável, sabe assim? Enfim, foi desestabilizar um pouco, foi nascer as minhas filhas e eu não tá mais alimentando, vamos dizer, os meus corpos, né? Que a gente tem o nosso corpo físico, nosso corpo intelectual, nosso corpo emocional e o nosso corpo energético e quando a gente é solteira, livre, não tem ninguém pra se preocupar, esses corpos ficam muito bem alimentados, né? A gente pode dormir, a gente pode fazer exercício físico, a gente pode ler livros, a gente pode lidar com nossos alimentos, meditar todos os dias e tal. E a partir do momento que as minhas filhas nasceram e esses corpos ficaram apavorados porque não estavam sendo alimentados, toda sombra começou a vir à tona e aí eu comecei a realmente conhecer quem eu era, né? A totalidade dessa Alana que não era nada bonitinha como eu vinha me apresentando. Enfim, quem conviveu comigo nessa época também foi espelho disso, né? Tanto assim que o meu relacionamento foi, cara, relacionamento com o pai das meninas foi a treva, assim, porque ele era, vamos dizer, a materialização das minhas sombras, exacerbadas, assim, na minha frente que era pra eu ter que olhar praquilo. Então, agora eu considero que eu tô num outro momento de vida, assim, num outro recálculo que é esse de, cara, de conhecer muito bem as minhas sombras, poder olhar pra elas, saber que elas estão ali, poder convidá-las, inclusive, sabe? Porque muitos desses sentimentos que a gente rejeita e considera negativos, na verdade, são super úteis também pra gente existir no mundo e fazer acontecer no mundo. Com a raiva, quando dada um objetivo positivo pra ela, pode ser extremamente positiva, pode ser o sentimento que faz com que a gente haja, né? Cria alguma coisa inovadora, realmente traga algo de novo, faz com que a gente seja capaz de pôr limites, enfim, tem várias utilizações positivas pra todos esses sentimentos que a gente rejeita como negativos, né? Então, uma pessoa que eu quero achar a tradução pro verbo own, sabe? Em inglês, que é tipo, cara, quando eu own my shadows, tipo assim, quando elas, as minhas, é, quando eu me aproprio, eu me torno um ser muito mais poderoso, sabe? Assim, muito mais poderoso, porque eu não tenho nada pra esconder aí. Pode vir aonde for e tá tudo iluminado, né? Então, eu acredito muito que pra ascender ao mundo luminoso, a gente precisa descer lá na treva da gente mesmo pra que essa ascensão seja realmente verdadeira. E a maternidade faz isso. E eu tô nesse processo também, né, gente? Então, assim, tô esperando o processo acontecer em mim pra depois também poder guiar as pessoas onde eu puder nesse manejamento aí, nessa exploração, vamos dizer, do mundo sombrio, que é muito assustador, né? Eu também estive muito assustada e ainda estou aprendendo a explorar esse universo pra me empoderar, sabe? Assim, pra gerar poder no final. Não, eu acho engraçado porque acho que você já era uma pessoa que tava bastante avançada no tema de autoconhecimento, né? E aí vem a maternidade e dá essa derrubada e fala, uau, eu não sou tão fodona assim como eu imaginava, tão bem resolvida. E a gente, às vezes, pode até se distrair um pouco com essa ideia, né? De ficar nesse papel, de estar lá passando essa mensagem de que a gente já tem muita coisa trabalhada, orientando demais. E isso também pode ser uma forma de se desviar do próprio contato com as próprias questões, né? Eu percebi isso quando a página começou a crescer muito, que às vezes eu ficava muito concentrada no, meu Deus do céu, preciso responder essas pessoas, preciso ajudar essas pessoas e eu próprio cuidar do outro. Depois eu fui me dar conta que eu não tô olhando pra mim. Eu não sei olhar pra mim, né? É muito doido isso, porque a gente tem essa coisa do... Quando a gente tem uma veia pra poder se trabalhar, fazer terapia, se cuidar, parece realmente que a gente tem as coisas sob controle, como a Clarice tinha falado antes, né? E de repente a gente percebe que não é bem assim. Mas o mais interessante que eu acho também é quando a gente começa a se dar conta que realmente isso que você falou, a gente precisa ter esse contato com a merda, como assim, sem chão, né? Meu Deus do céu, estou sem chão. Que não é nada saboroso, não é nada agradável, mas ele realmente é quase como assim, eu preciso quebrar pra poder renascer, pra poder me transformar. Eu também tô numa fase que eu tô super entre uma coisa e outra, né? Eu acabei de me separar, tô tendo que readaptar toda a expectativa que eu criei de ter vindo morar num lugar de 9 mil habitantes fora de Madrid, sendo eu muito urbana, morrendo de medo. Falei, meu Deus do céu, tá, eu vou porque vai ser melhor pra minha filha, pra família vai ser um ambiente interessante, porque vai ser bom conectar com a natureza. E eu não consegui construir nada disso que eu tinha imaginado. Então, de repente, eu tô 50% do tempo morando sozinha, num lugar que não tem nada a ver com a Praça Roosevelt, que era onde eu morava em São Paulo, que era, tipo, meu, me sentia super identificada com estar no rolê da cidade grande, meio anônima, na balada, sabe? Solteira e 10 anos depois eu tô morando num lugar de 9 mil habitantes com uma montanha na frente, que pode ser maravilhoso. E eu tenho me perguntado, o que eu vim fazer aqui? O que eu tenho que aprender com isso? Mas não é nada simples, assim, agradável. Eu não sei, quais são as ferramentas que você tem usado pra poder enfrentar isso, se de repente você podia falar disso? Cara, a constituição de um drama, né, assim, quando a gente fala sobre drama, é a seguinte, sempre tem uma vítima, sempre tem um perseguidor e sempre tem um salvador, né? Eu percebi que durante muito tempo, a minha grande fala era, nós precisamos sair do papel de vítima e tomar responsabilidade pela nossa vida. Fato, né? Nós temos que tomar responsabilidade pela nossa vida. Só que, o que eu me percebi fazendo? Eu saía do papel de vítima e fui pro papel da salvadora das pessoas. Então, eu não era mais a vítima da existência, eu era, sim, a salvadora de todas essas almas perdidas que estavam precisando se encontrar. E isso também me desviava da minha responsabilidade, sabe assim? E eu percebo muitas, bastante pessoas nesse nosso universo que estão aí refugiadas no papel de vítima, no papel de salvador, sabe assim? Então, como eu estou aqui salvando todas essas pessoas e tal e ajudando, bababá, eu não preciso olhar pra mim, eu não preciso olhar pra dentro. Estou aqui vendo o problema de todo mundo, analisando todo mundo e tal e, com isso, ignoro o que está acontecendo dentro de mim, né? Eu levei isso a níveis bem, assim, bem tão dramáticos que chegou um momento onde eu, cara, eu entrei em parafuso, assim, sabe assim? Eu estou num momento onde eu não estou querendo mais de forma nenhuma racionalizar as coisas e julgar as pessoas ou analisar as pessoas e, sabe? Fazer todo esse tipo de julgamento, assim. Então, eu estou tendo, inclusive, dificuldade de fazer o trabalho que eu fazia anteriormente. Primeiro que isso, que eu não estou mais nessa posição de a professora salvadora, eu estou muito mais me colocando igual todo mundo, tipo, cara, tamo junto, ninguém sabe de porra nenhuma, a verdade é essa, sabe? Ninguém sabe de porra nenhuma, a gente vai aqui se ajudando, tem uns que tem mais clareza em certos momentos, outros tem mais clareza em certos momentos. Eu agora estou nesse momento perdida que vai me levar a um outro patamar e depois eu puxo uma galera para esse patamar e eu acho que a gente tem que se ver assim, sabe? Todo mundo se ajudando. A minha busca está sendo justamente parar de criar imagens sobre mim, sabe assim? Parar de querer idealizar a minha existência e eu tentei fazer isso, né? Ah, então agora me tornaram a mãe fodona, né? Já que eu sou mãe agora, então agora eu sou a mãe fodona que consegue todas as coisas, tudo isso com duas filhas penduradas e continua sendo empreendedora, isso, isso, aquilo. E eu percebi que isso estava prejudicando muito a minha maternidade, sabe? E o meu contato com o sentir, de fato, ao invés de ficar racionalizando as experiências e os sentimentos, né? Então essa está sendo a minha busca, me reconectar com o sentir ao invés da racionalização e sair desse papel de salvadora e colocar de novo como responsável pela minha vida, né? A partir do momento que eu atingi um novo nível de clareza massa, eu posso compartilhar essa minha nova clareza e, de repente, isso pode ajudar outras pessoas também. Você falou duas coisas muito legais, assim, a primeira eu sinto que fala que é um pouquinho dessa generosidade das crianças, assim, de como que elas não desistem da gente. Por mais que a gente está ali cega, né? Eu saio da, sei lá, do papel da instrutora de crescimento pessoal foda, salvadora da galera e agora eu vou ser a mãe, foda, eu só mudo um pouquinho o contexto, mas sigo muito identificada com o personagem, né? Assim, mas as crianças, elas seguem ali denunciando o que precisa de vir, né? Elas não desistem e aí elas começam a mostrar de diversas formas. Então isso era uma coisa que eu queria pontuar na sua fala e a outra, né? Que tem a ver com esse lugar da salvadora que você estava falando e de como que a gente vai saindo desse lugar de uma forma prática, assim, pelo que você falou e que eu vejo muito na minha experiência, assim. O Jung, ele tem uma frase que é mais ou menos assim, né? Que conheça todas as teorias, as ferramentas, as técnicas, mas diante de um ser humano seja apenas outro ser humano, que eu acho que é bem isso que você falou, assim. Eu tô me colocando como igual, porque, né? Quando a gente entra nesse lugar de eu sou a salvadora, existe aquela arrogância de que o outro é uma desconfiança, de que o outro não é capaz, que eu preciso de fazer por ele, que eu sei mais do que ele, que eu sou melhor que ele. E eu sinto que a gente só verdadeiramente chega até um outro ser humano quando eu me encontro com esse outro. E quando eu me encontro com esse outro, né? Seja uma pessoa que tá fazendo um curso comigo, um cliente, um filho, enfim. Quando eu me encontro com esse outro, eu preciso de me abrir também, de me vulnerabilizar. E eu sinto que é muito isso o seu processo, né? Que você é uma pessoa muito transparente, uma pessoa que tem muito fogo interno, assim. Então, esse seu processo de mudança, né? Quando a gente resolveu te convidar pro podcast, é muito por isso, assim. Porque você é muito autêntica. Eu vi uma foto que você tava dando uma conferência descalça. E você falou assim, eu tô no momento de descer do salto, de ser mais autêntica. E eu acho que a maternidade, ela traz a gente pra esse lugar. Pra um lugar de se permitir. Porque, como eu disse, as crianças, elas não vão desistir de mostrar pra gente o lixo que tá ali, o que precisa de ser olhado, o que precisa de ser integrado, o medo, a raiva. Elas vão continuar mostrando. Então, não tem outra. Tem alternativa. Tem. A gente pode seguir anestesiado. Mas eu acho que pra quem tá minimamente aberto pra perceber, assim, a gente vê como que elas estão ali o tempo inteiro. E que o caminho é exatamente esse. É o caminho de... Eu vou me mostrar. Quanto mais eu sigo negando isso que eles estão denunciando, mais esforço eles vão ter que fazer. Se eu começo a me apropriar e olhar e falar assim, pô, filho, valeu, obrigada que você tá me mostrando isso. Eu sei que isso é meu. Eu tô começando a ver. Eu vou liberando elas também. E é muito bonito essa troca, esse encontro com as crianças e a potência que isso traz, né? De crescimento. Eu acho que talvez são poucos encontros que a gente tem na nossa vida que propiciam tanto o crescimento como o encontro que a gente tem com os nossos filhos, né? O que denunciou foi justamente isso. Porque antes eu trabalhava e eu me sentia, era genuíno, né? O trabalho que eu fazia sempre foi autêntico. Então, assim, eu acreditava em tudo aquilo com uma verdade muito grande e eu me sentia daquela forma e então isso funcionava, né? Funcionava com as pessoas. O que começou a me denunciar foi que eu estava falando e depois de ser mãe eu já não mais sentia nada daquilo que eu tava falando. Eu me sentia uma fraude total. É a síndrome da... como é que é? Da impostora, né? Eu me sentia uma fraude total. E primeiro que, assim, todos os meus programas ensinam vários rituais e várias coisas que tu tem que fazer pra alimentar os teus corpos, né? E tudo mais. Eu não conseguia fazer nada daquilo. Não conseguia mais meditar. Não conseguia mais fazer exercício. Não conseguia fazer mais nada. Então, assim, o que começou a me denunciar foi o como eu me sentia, sabe? Eu falava, cara, eu tô falando tudo isso de maravilhoso pras pessoas e tô aqui me sentindo uma merda total e absoluta. Então, assim, não faz mais sentido eu fazer isso. Eu vou ter que procurar outra forma de contribuir, sabe? Assim que seja verdadeira, né? E ainda tô buscando, assim. Vocês viram que eu tô experimentando, né? Com várias coisas. Porque eu fiz uma pausa, assim, interna de uns dois meses agora, dezembro, janeiro e tal e dei muita olhada pra dentro, assim. Mas eu também não acredito nessa pausa eterna, sabe? Da gente, nossa, só sair da pausa quando a gente se descobrir totalmente e saber com certeza o que a gente vai fazer. Eu tô saindo lentamente testando algumas coisas, sabe? Assim, testando mudar meu Instagram que não tava mais sendo legal pra mim mostrar a minha vida ter que, sabe, passar o dia mostrando coisas e tal da minha rotina. Comecei a postar questionamentos ao invés de verdades, né? Assim, tipo, tá, e aí? O que vocês acham? Tal, tipo, perguntar mais, questionar mais me colocando como também uma pessoa que tá aprendendo, né? Porque eu acho que é muito isso, assim. A gente aprende mais quando tá todo mundo contribuindo. Eu tô, tipo, caminhando pra me encontrar. E as pessoas que me acompanham estão acompanhando a jornada de reencontro, sabe? Assim, não é mais aquela lana que tinha verdade. E, olha, a vida funciona assim. Presta atenção e, tipo, copia esse modelo. Não, eu não acredito em mais nada. Claro, né, gente? Tudo o que eu coloquei nos meus programas é super válido pra pessoa atingir certas coisas que ela deseja na vida. Enfim, todo o meu trabalho é super válido. Mas, nesse momento, é muito mais uma construção junto, assim, e um teste. Eu tô testando várias coisas novas pra ver qual vai ser esse meu novo formato de me comunicar com as pessoas e de contribuir pro processo delas, assim. Testando, né? Então, assim, eu vou testar, eu vou errar, vou testar, eu vou errar. E eu tô me encontrando no processo. E eu acho que esse é o grande desafio da gente que tem, que trabalha e tem essa vida mais pública, né? De que a gente tá perdido junto com todo mundo. Tipo, assim, a galera que te segue tá perdido junto e vai, ah, meu Deus do céu, agora a Lana tá meio dando uma surtada e eles vão notando, eles vão percebendo tudo isso. E tu tem que, cara, tu tem que, não dá pra não ser verdadeiro, porque senão, tipo, sabe, é tu mesma. E o mais louco disso que é quanto mais eu me mostro de verdade, e aí você trouxe um ponto, assim, o que é esse mostrar de verdade? É eu conectar com o que eu tô sentindo. Não com o que eu idealizei, com a expectativa de onde que eu acho que eu tenho que chegar ou de como deve ser o caminho. É caminhando e sentindo os meus pés tocando o chão, sentindo o que tá vindo a cada instante e sendo honesto com isso, que eu sinto que a jornada, ela fica de verdade, assim, e que aí as pessoas se acercam, assim, porque cada vez que eu percebo que eu vivi momentos extremamente desafiadores, intensos, dolorosos na minha jornada, quanto mais eu me abri e eu mostrei exatamente o que tava acontecendo, eu recebi tanto acolhimento, diferente do medo que existia de, meu Deus, como que eu vou me mostrar assim, tal como eu estou, me sentindo, e existia aquela coisa, nossa, se eu me mostrasse, as pessoas vão me julgar, não vão mais gostar de mim, não vão... Isso não só publicamente, falando de seguidor de Instagram, tô falando de pessoas na minha... da minha família, do meu companheiro, enfim, né? Total. Mas quanto mais eu entro em contato com isso que é verdadeiro e eu me mostro desde esse lugar, cara, é diferente do que a gente imagina. Existe um poder aí, né? Existe uma... Um imã mesmo, assim, eu sinto que as pessoas sentem essa verdade e elas se aproximam, elas se empatizam, porque elas também se reconhecem ali. E não fica aquela coisa falsa, mecânica, distante. É muito louco como que eu me aproximei, os meus vínculos cada vez ficaram mais fortes e os movimentos foram muito mais potentes quando eu comecei a usar o sentir como essa bússola, que foi o que você falou. O que eu tô sentindo agora? Pra além de tudo que tá passando aqui na minha mente, do que eu imagino, de como deveria ser, dar certo, o que que tá vindo agora aqui nesse momento? Porque o corpo, ele não mente, né? Assim, ele tá dando esses sinais. E existem vários níveis de consciência coexistindo, né? Então, muitas vezes, as pessoas que estão donas da verdade, tem muita gente buscando isso ainda, né? Alguém que, cara, me dá umas certezas aqui, porque eu já sou tão perdida que eu preciso de alguém com alguma certeza. E a grande maioria da massa tá buscando isso, alguém que, tipo, tenha algumas certezas, porque, cara, eu preciso de algum chão pra eu ascender a um certo patamar. Tem as outras pessoas que estão já totalmente sem certezas e que estão, assim, navegando nesse mundo incerto. Essas pessoas, muitas vezes, têm menos seguidores até, né? Porque, assim, é bem mais difícil tu falar assim, olha, eu não tenho certeza de nada, mas vamos aqui, sabe? Assim, tipo, é muito difícil, mas eu acho que é um poder que as pessoas precisam se dar conta, assim, o poder da verdade, sabe? A verdade é a única coisa que realmente liberta, né? Porque enquanto eu estiver criando uma imagem falsa de mim mesma, eu vou estar me boicotando no sentido de que eu vou estar pensando assim, ah, as pessoas só me amam porque elas não sabem exatamente quem eu sou, né? Elas só estão me seguindo, elas só me adoram, só estão me achando o máximo porque elas desconhecem um monte de coisa sobre mim. A partir do momento que a gente se coloca verdadeiramente, a gente vai abrindo, desconstruindo essa imagem, destruindo a reputação, né? Igual eu tenho até uma hashtag da sua reputação. Destruindo essa reputação, no bom sentido, né? A gente vai sendo verdadeiramente poderoso, assim, no sentido de que também independe, inclusive, de seguidores, inclusive, da aprovação externa, inclusive, dos likes, sabe? Eu acho que é essa grande libertação que é o futuro, assim, de todo mundo, né? Assim, é o que todo mundo vai ter que enfrentar um dia, cara. Além de ser difícil você se mostrar e deixar clara a sua vulnerabilidade, as partes que estão imperfeitas, todos os seus propensos e tal, tem essa coisa de que a gente realmente não se conhece, né? A gente foi tão desviado da nossa essência que esse caminhar pra poder reencontrar a si mesmo, que acaba que a gente passa por esses percalços de ter que entrar em contato com as dores, com as feridas e passar por esses momentos de altos e baixos e tal e depois reconhecer que esses momentos de altos e baixos não são problemas, eles são oportunidades, eles são processos inevitáveis que sempre vão trazer uma mensagem pra gente poder ter algum tipo de crescimento, entendimento, compreensão melhor sobre a gente e tá tudo bem e é isso, é isso, né? Tá todo mundo no perrengue. Mas quando a gente se propõe, realmente a gente conecta muito mais e essa coisa da busca da aprovação, eu uso até um parâmetro, assim, eu percebo que quando eu faço um post desses, né? Que de repente eu vou lá e mostro, meu, tudo que tá de mais difícil de ser enfrentado, eu vou lá e falo, meu, esse ano foi foda, não dei conta, acabou que todas as minhas escolhas foram por um caminho esquisito, me enfurnei no trabalho, me engordei pra caralho, meu casamento terminou, tipo, não consegui sustentar minha relação, não me comunicava bem com meu marido, me desconectei da minha filha, enfim, as pessoas falam, uau! E aí, às vezes, eu falo, meu, vou jogar isso aqui e a galera vai me xingar, né? E aí, vem muito acolhimento. E no meio disso, até vem, quem venha, de repente, cutucar e ficar falando, ah, mas é claro, como é que você tem coragem de separar do teu marido e fazer isso com a tua filha, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Por exemplo, esse tema da separação, que foi uma coisa que, na tenta, a primeira vez que eu falo. Mas, é difícil. E eu tava no processo, eu também não tava preparada ainda pra abraçar, pra receber essa crítica e pra elaborar. Tipo, eu não tô no processo de entender o que tá acontecendo com esse processo e de limpar muita coisa, integrar muita coisa, aprender com isso e superar, né? Tipo, estar bem, pra não me identificar tanto. Então, tipo, eu não quero toda hora ficar respondendo pras pessoas porque vai vir enxurrada de pessoas que acreditam que você tem que ter as respostas, né? Tá acontecendo comigo, o que eu faço? E eu falei, gente, eu não sei. O que você faz? Eu não tô vivendo a tua história. É, eu não acho nem que existe certo e errado. Acho que a gente oscila entre essas duas coisas, sabe? Assim, acho que tem um momento onde tu, meu, vai lá e se coloca mesmo numa posição um pouco mais estável porque, né, tu sente também um empoderamento daquilo e depois vai lá e se destrói aquela imagem. Acho que a coragem é a não permanência, né? Assim, porque tem muita gente apegada à imagem criada e aí não consegue evoluir porque tá lá apegada àquela imagem. Ah, não, foi assim que eu me fiz, foi assim que as pessoas curtiram as minhas coisas, foi assim que eu consegui seguidores, então eu vou ficar aqui. Cara, acaba ficando pequeno, assim. E eu tentei isso, tá? Tentei com as minhas, todas as minhas forças até a última gota de energia, assim. Eu realmente só me movi pra outra coisa quando ficou insustentável, estando conectada com o sentir, né? Assim, no sentido, cara, tá muito contraditório o que eu tô falando e o que eu tô vivendo. Então, assim, não dá mais pra eu ficar apegada a essa velha imagem. É um gasto de energia muito grande ter que sustentar uma imagem, né? Assim, ter que sustentar algo que talvez não corresponde mais ao que eu realmente tô sentindo, ao que eu tô vivendo. Quando eu solto, por mais que às vezes a gente vai soltando devagarzinho, não é do dia pra noite, eu começo a ver que aquela energia que tava sendo gasta pra sustentar aquela imagem, ela tá disponível de volta na minha mão. E aí eu posso usar ela de forma mais leve, mais criativa e aí começam a vir novas possibilidades. Então, é doído soltar, porque às vezes a gente não tá nem percebendo ali que eu tô gastando uma puta energia pra segurar uma máscara, um negócio. Mas na hora que eu solto de verdade, eu posso sentir a potência, assim, a liberdade, mas às vezes a gente nem sabe o que fazer também com tanta energia, com aquilo que tá chegando e que tá disponível. E é assim, né? É devagar, é também sendo tolerante, é também acolhendo, né? Isso que a gente tá o tempo inteiro tentando fazer com os nossos filhos, né? Eu sinto que esse processo de crescimento pessoal é muito interno também, né? Que eu preciso de também constantemente acolher essa criança, acolher esses aspectos meus. Acolher essa nova mãe que tá aterrorizada, né? Acolher essa nova profissional que não sabe o que fazer, que não sabe pra onde vai, enfim, e que não tem todo o tempo disponível pra fazer tudo o que talvez seja necessário pra ela fazer pra que se sinta bem, né? A maternidade é muito desafiadora por isso, porque ela te dá a mínima condições sombrias, assim, e tu tem que ir lá e fazer acontecer apesar de tudo isso, né? Então, eu acho que a pessoa que se encontra aí depois da maternidade, que encontra essa nova potência, é uma mulher que realmente sente que pode tudo daí na vida, assim, né? Eu ainda não cheguei lá, mas eu acredito que é pra isso que a gente assim, tá caminhando, com certeza vai ter outros desafios, né? Mas assim, vem um empoderamento muito grande, né? Porque se eu conseguir isso nesse período de dificuldade com condições mínimas, né? Eu consigo qualquer coisa. Ô, Alana, e o que que tem te ajudado, assim, de forma prática nesse processo de acolhimento das suas sombras, de acolhimento dessa profissional que às vezes se sente perdida, dessa mãe que se sente impotente, dessa... De tudo isso que tá se desconstruindo, o que que tem te apoiado a se manter de pé pra cuidar das crianças, o que que tem te nutrido nessa jornada e te ajudado a se acolher, a acolher essas partes que tão aí vivendo esses processos intensos. Eu vi pelo Telegram que você tá acordando às cinco, cinco e meia da manhã, mas que as meninas tão acordando em seguida, né? Então, eu comecei a tentar fazer isso, não porque eu acredito na super produtividade, nem nada disso que a galera prega, assim, né? De que acordar às cinco da manhã pra fazer mais coisas, mas pelo contrário, pra eu poder fazer as minhas coisas, né? De novo, pra eu poder meditar, pra eu poder ler, pra eu poder alimentar os meus corpos, né? Porque eu acho que, de novo, o meu propósito vai se ativar, o meu propósito esse do serviço pros outros, eu só vou conseguir servir quando eu tiver plena, de novo, quando eu tiver transbordando, né? Então, não adianta eu ficar aqui tentando fingir que tá tudo bem, porque não tem consistência, gente. Tipo, eu, meus seguidores, a galera que me acompanha, nota, né? Tudo, tudo que tu passa tem uma energia, tudo que tu escreve tem uma energia, as pessoas percebem quando é uma mentira, né? Quando aquilo não tá carregado de verdade vivida, vamos dizer, né? Quando aquilo não é a tua realidade, quando, enfim, eu acredito muito, assim, que tudo que a gente passa vai carregado de uma energia, né? Então, o que tem me ajudado é, na verdade, ficar muito conectada com o momento presente e aceitar tudo o que é, sabe? Assim, nessa nova conexão, porque eu era muito racional, era muito de racionalizar as experiências e explicar tudo racionalmente e rapidamente criar um texto bem bonito, bem romântico, que as pessoas adoram e tal, sabe? Que vão gostar, até pra eu não precisar entrar muito naquela emoção, né? Então, eu tô tentando buscar o contrário, assim, tô tentando me, a cada vez que eu percebo alguma coisa, trazer isso mais à tona e olhar com mais profundidade pra isso, assim, porque eu acho que o universo, ele tá tentando o tempo todo ajudar a gente a chegar na próxima etapa, sabe assim? Que é onde a gente precisa chegar. Ele tá o tempo todo mandando mensagens através dos nossos sentimentos e os sentimentos são informações, né? O que que esse sentimento tá querendo me dizer? Então, eu tô escutando, só tudo o que o presente me traz, sabe? Assim, ah, o que que eu tô sentindo agora? Tô sentindo que eu tô desconectada das meninas, então, vou agir sobre isso. Ah, tô sentindo que, cara, agora, a minha vontade agora, nesse momento, é sair de quase todas as redes sociais e só manter uma, sabe assim? Pra eu fazer uma coisa direito. Até minha newsletter, tô pensando em me livrar, tipo, pra fazer uma coisa direito. Então, assim, conectada totalmente com o presente, com o que acontece agora, com o que está sendo mostrado a mim, por uma inteligência superior, que sabe muito mais do que a minha mente pode ser capaz de compreender. Entende? Então, a partir do que acontece, eu tô pescando pistas da caminhada. Eu entrego, confio e aceito. tem uma frase do Eckhart Tolle que eu gosto muito, que é, nada externo te satisfará, a não ser momentaneamente. Somente a verdade de quem você é, se realizada, te libertará. Então, assim, não adianta a gente ficar pescando, ah, é o sucesso, ah, é o dinheiro, ah, é o não sei o que, é os seguidores, enquanto estiver fora de ti, não vai ser, né? Então, assim, ou a gente descobre poder real, verdade real e força real dentro da gente, ou é tudo muito falso e muito instável, é muito momentâneo. A gente vai ter desafiado de novo, pra de novo ter a possibilidade de atingir esse patamar, eu acho. Você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar pras mães que estão escutando a gente? A única vontade que eu tenho é, assim, de oferecer o meu abraço, meu carinho, meu apoio, sério, porque, assim, nossa, eu me compadeço de verdade, assim, das mães hoje em dia, admiro muito mais as mulheres, admiro muito mais, cara, as pessoas, assim, quanto mais louca a história, mais eu admiro, assim, porque realmente a gente é capaz de realizar coisas que são, que nem a gente não consegue imaginar, né? Então, cara, só pras mulheres eu queria realmente oferecer o meu apoio, o meu carinho, o meu abraço e a minha força, assim, se eu puder transmitir ela energeticamente agora, se tiver alguma mãe em uma situação de fragilidade, dificuldade, aceite o meu carinho, meu apoio, meu abraço. Tamo junto, irmã. Eu sei como é, né? Não é foda. Que lindo, que lindo. Dá pra sentir a emoção, assim, porque é bem isso mesmo, né, gente? É uma empatia por passar pela experiência, assim, né? Por poder, né? Uma conexão, assim, com todas as mães. Eu falei que a maternidade, ela é muito potente, porque ela traz essa possibilidade da gente se conectar com o feminino, com as mulheres e realmente entrar num lugar de muita empatia pelo outro, assim, né? À medida também que a gente vai conseguindo aceitar a nossa humanidade. E tem ferramentas também, né, que eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo várias ferramentas, assim, coisas mudando pra uma coisa muito mais prática mesmo, assim, de, sabe, o que eu posso fazer no dia a dia, mas essas ferramentas, muitas delas precisam ser colocadas em processos, né? Assim, não dá pra gente explicar, teorizar, né? Então, fica difícil falar sobre coisas práticas sem teorizá-las, né? E o que eu quero cada vez mais no meu trabalho é é poder fazer com que as pessoas pratiquem ao invés de falar sobre as coisas, sabe? Eu acho que vai partir pra aí no meu trabalho, uma coisa muito mais experiencial. Então, tá, nós vamos fazer um experimento X onde a gente vai tal coisa e tal coisa juntas, sabe? E cada vez mais eu acredito também que processos dependem muito da conexão entre as pessoas, né? Então, fazer curso como eu fazia pra 400 pessoas, tal, tipo, não faz mais sentido pra mim, porque me desconecta disso que eu tô acreditando agora, né? Pode mudar também, pode vir a ser outra coisa, mas nesse momento é o que eu acredito, que a conexão entre as pessoas é muito importante pra transformação também. Com certeza. Num mundo virtual, né? Tão acelerado, a conexão pra mim tem também me chamado cada vez mais. Vamos nos conectar mais, Alana. Você quer falar do seu canal do Telegram? Lá você tava falando de 2020, que é um ano que você acredita que vai ter também uma grande diferença, um grande salto aí de consciência, e aí fala do Recalculando, se você quiser. Ah, então é isso. O canal do Telegram é a uma mídia que eu resolvi focar, assim, pra ter esse contato um pouco mais próximo das pessoas. Eu vou passar tudo por lá, eu tô até me desconectando mais do Instagram e indo mais pro Telegram porque entrega, né? Porque o Instagram, o problema é que quando tu precisa dele, ele não entrega pras pessoas, né? Então, o canal do Telegram é barra recalculando a rota, t.me, né? Barra recalculando a rota, o canal. É lá que eu tô me transformando em conjunto com as pessoas. Então, assim, vocês vão perceber que é um processo de transformação que eu tô fazendo ao vivo com as pessoas. E por que eu não acredito mais em professar cursos com 300 pessoas, eu resolvi como contribuição minha para que as pessoas deem um salto quântico no nível de compreensão esse ano, oferecer lá dentro do Telegram o programa Recalculando a Rota, que é o meu produto, vamos dizer, básico de autoconhecimento, que eu acho que todas as pessoas no universo deveriam fazer pra conseguirem ter uma compreensão mínima delas mesmas e navegar melhor as suas emoções, a sua vida, as dificuldades e tudo mais. Então, eu tô, o que uma vez custou 3 mil e poucos reais, eu tô oferecendo de graça dentro do grupo do Telegram. Então, é só entrar lá e eu vou compartilhar um episódio por semana, já foi o primeiro, então entrem agora que ainda tá no comecinho e dá pra vocês aproveitarem. Então, muito obrigada pela presença, foi maravilhoso o encontro, se vocês quiserem fazer algum comentário, se vocês quiserem trazer alguma sugestão de temas pra gente conversar aqui na Tenda Materna, por favor, escrevam pra gente, o meu contato é contato arroba cantomaternar.com e o da Clarissa, clarissa arroba bfemile.com.br e o da Alana, é alana arroba recalculando a rota ponto com ponto br. Então é isso pessoal, encerramos por aqui mais um episódio na Tenda, obrigada Alana pela sua presença, sempre bem-vinda em nossa Tenda, obrigada Mar, obrigada pessoal e até o próximo episódio. Um beijo. Agradeço vocês também com todo o coração porque eu me conecto muito assim com o conteúdo e com a verdade de cada uma das coisas. Beijo, gente. Um beijo. 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 Beijo.